O Barueri vai virando um problemão para os adversários. Aí então já um comentário dizendo ali sobre o time do Barueri. Primeiro sete então já dado início. Aí já o primeiro ponto para a equipe de Pinheiros. 2x1 Pinheiros. Começa sacando ali, bola lá para o fundo. Fez o levantamento, veio para o centro da rede, conseguiu a defesa. Veio mais agora para o lado esquerdo, tentou a cruzada. Teve desvio, ponto do Pinheiros. Para fora. 5x3 para o Pinheiros. Fez o levantamento, veio da direita, o bloqueio funciona. Bloqueio duplo. Com Y, underline, 17. Aí então acompanha a gente também, porque a gente também é meio que influencer. Influência da transmissão, Tene. É isso aí. Muito bem. Vem então o time do Abel Bonda. Ali pelo lado esquerdo, tentou ali o passe mais para o fundo. O bloqueio do Pinheiros funciona. Pela levantadora. Então existe uma opção, né? É estudado isso antes, uma prioridade de quem são as melhores atacantes. Atacantes que estão sendo mais efetivas no time. Então existe sim uma marcação. E às vezes a bloqueadora de meio de rede, ela opita. E avisa a defesa. Mais alguém falar um pouquinho antecipado aí para assumir essa bola. Vem de novo o time do Abel. Faz o contra-ataque na esquerda. Tentou o saque. Conseguiu a defesa ali para o time de Pinheiros. Voltou de graça. Vem de novo o Pinheiros. É o rali. Vai! Bola no chão! Pontace do time de Pinheiros. O time de Pinheiros. Ali o passe mais curto da direita. Conseguiu a defesa. Vem ali. É o saque. Pontace do time. Do Abel mal da vôlei. Bola no chão da Laura. Treze. Saca aqui pelo lado esquerdo. Conseguiu a defesa. Mara de novo. A defesa também para o time do Abel da Laura. Vem a pancada da direita. Mais uma defesa também do time de Pinheiros. Tem o contra-ataque. Bola pelo meio. O rali está acontecendo. Vem do lado esquerdo a defesa. O bloqueio! Bloqueio duplo do Pinheiros. Seguidor para ela, né? É, só mais um pouquinho. Exatamente. Vamos ajudá-la, né? Com mais pouca aí. Vem ali o saque da Mara. Recepção do time do Abel. Vão da vôlei. O bloqueio funcionando. O Pinheiros. Ponto! Base da Carol Gross. Ela conseguiu acelerar naquele vãozinho que tinha. Fez sucesso. Mais um pontinho. Agora uma excelente bola da Rose com a Gabi Martins. Então, saque para o time do Abel. Levantamento mais lá para o fundo. Vem a recepção. A defesa. Levantamento está direito. O bloqueio funcionou. Mas também deu a defesa para o time de Pinheiros. Aí jogou a bola de graça. Recomeça o contra-ataque para o time do Abel Molda. Vôlei. Levantamento da esquerda. O bloqueio funciona! Fechado o primeiro. 7 e 25 a 20. Pinheiros Naga na frente. 1 a 0. Então, cabe ao Abel Molda também sacar muito bem para tentar fazer com que o seu sistema defensivo funcione. Muito bem. Vamos ao jogo. Começando, então, o segundo 7. Outro time, elas vão tentando sair do bloqueio de qualquer maneira. Não vão encarar mais esse bloqueio. Vão arriscando, né? Vão um pouco... Aconteceu isso com a Laura agora. Ela tentou fugir da marcação da Ednara e da Mara. Acabou errando. Mas agora ela bateu certo. Ela bateu na junção. Bateu com velocidade. Pegou o bloqueio ainda em deslocamento. E também ganharam, né? Da equipe do Minas nessa temporada. Então, nada é impossível. Mas é um caminho bastante difícil. Vinha a Laura. Tentou o passe ali para o Abel Molda Vôlei. Volta para o Pinheiros. Da esquerda. Pancada. Conseguiu fazer a defesa. De novo. Laura. Bola no chão. Bola para fora. Bola para fora não. Dentro. Também o bloqueio adversário, né? A Emily estava bem longe dela, já que a Nayane puxou uma chutada de meio com a Gabi. Então, abriu muito esse espaço entre a central e a oposta. A Nayane, inteligentemente, percebeu essa situação. Acelerou para a sua oposta. Finalizar. Tentou ali a pancada em cima da jogadora do time do Abel Molda Vôlei. Pontaço da Ednara. Acelerou para a Giovana, atacando na junção. Ponto para o Abel Molda. E a Mara estava um pouquinho mais distante da rede ali. Por isso que não conseguiu fazer o bloqueio. Exato. Não chegou a tempo. Cadu, exatamente. Então, mais um ponto para o time do Abel Molda. Da equipe, Laura colocando a levantadora Fernanda. Vem para o time de Pinheiros. Bola volta de graça para o time do Abel Molda. Levantamento veio da direita, deixadinha. Conseguiu ali fazer a defesa tranquila para o time de Pinheiros. Vem na direita de novo, Ednara. Levantamento veio pela central de novo, Ednara. Bola no chão, ponto do Pinheiros. Satana, Laura. Quem saiu foi a Giovana, para a entrada da levantadora Fernanda. Vem para o time do Abel Molda. Emily. Bola voltada para o time de Pinheiros. Levantamento veio, Nayane. Tentou, passa e o bloqueio funciona. No muro, no muro do Abel Molda, vôlei da Emily. E também da Sassala. Deu certo para o time do Abel Molda, vôlei. Ele para o meio da quadra, recepção foi feita. Defesa, levantamento veio. E a deixadinha, bola no chão. Fez a inversão, voltou a Nayane e a oposta, Ednara. Recepção, Nayane, levantamento, passe no fundo. Fecha agora com a Gabi. Gabi Martins fecha o segundo set, 25 a 20. Assim como foi o primeiro set. 25 a 20, os dois setes. Exatamente, vai tudo ou nada agora para a equipe de Santa Catarina. Então começando o terceiro set. Claro, a deixadinha lá para o fundo, a defesa. Recomeça o time de Pinheiros, tentou a pancada da esquerda. Veio a defesa de novo para o time do Abel. Volta de novo, Laura. Bola no chão, ponto do Abel Molda. Tem um saque ali na direita. A boa recepção, a defesa, tentou a pancada. Mais uma vez a defesa do time do Abel Molda. Tentou a Emily. Ali na direita a defesa também do time de Pinheiros. E aí voltou de graça. Aí que tem que amar o contra-ataque do time do Abel Molda. Tentou para a Lexi. Em cima da zaga ali, conseguiu tirar. E mais uma vez a pancada da direita. O rali acontece. Vem de novo, Lexi. Ah, mais uma defesa do time de Pinheiros. Roli acontece de novo. Mais uma vez outra defesa. Vem o contra-ataque. E o bloqueio funciona. Bloqueio do duplo do Pinheiros. Funciona muito bem aqui da esquerda. Da linha lateral, acabou saindo esse ataque. Vem a Carol Grossi. Lá para o fundo da quadra. A Emily teve que desenvolver de graça. Levantamento veio. Vem da esquerda ali. Bola no chão. Conseguiu a defesa. Ela vem de novo. Levantamento. Emily fica no bloqueio. Na estatura ali de alcance de ataque. Bater essa bola já com a Sassá em queda do bloqueio. Lexi. A defesa. Ponto da do Abel Moda. Lexi. Em cima ali. A jogadora do Pinheiros. Não conseguiu a defesa. Foi no rosto dela. E essa parcial. Iniciou bem mais atento. Tudo bem que teve várias mudanças ali no Pinheiros. Mas começar na frente é um ponto positivo aí para a equipe de Santa Catarina. Lá tentou ali o bloqueio. Deu certo para o time de Pinheiros. Levantamento da direita. Carol Grossi. A jogadora oposta. Ela tem que ficar um pouquinho mais fechada para proteger justamente essa bola. E o levantamento. Vem ali para o lado esquerdo. Laura. Ela fica no bloqueio. Volta para o Abel Moda. De novo. Laura. Puxão. Ponto do Abel Moda. Laura. Mais um levantamento da Ana Paula. E aí a Laura soltou o braço direito. A tentação do bloqueio do Abel Moda. Botou esse chute em meio para a Gabi. Saque da Gabi. Recepção foi feita. Levantamento. Na esquerda. Alexi. Conseguiu a defesa. Levantamento veio da Rose. A pancada da direita. E a defesa não deu certo. Ponto do Abel Moda. O bloqueio deu certo ali. Aí depois a defesa. Abel Moda. Ponto para Kelly. Quinto ponto de bloqueio na parcial para o Pinheiros. Levantamento. Veio da direita. A pancada da Emily. Deu defesa para o time de Pinheiros. Veio de novo Paula. Mais uma vez a recepção. É de primeira. Está esperta também no jogo. Cabeça. Você não tem sustentação para poder segurar o ataque. Se ela estivesse com o braço um pouquinho mais à frente. Ela ganha um pouquinho mais de força para deixar essa bola em condições de jogo. Levantamento da Kelly. Veio a batida da Gabi. E bola no chão. Ponto do Pinheiros. Um excelente saque da Laura também. Saque da Laura. Passa lá no fundo. A defesa da Paula. Fez o levantamento da esquerda. Carol Grossi. Ela explode em cima da marcação. Vem de novo. O time do Abel Moda. Recupera novamente o Pinheiros. Carol Grossi. A defesa. Deu certo. Deu certo o saque. Mad point para o time do Pinheiros. Tem a recepção aqui da esquerda. Alex tentou colocar. Levantamento veio. Mais uma vez. Alex no Pinheiros. Fica no bloqueio. Só que a bola vai fora. Ponto do Abel Moda. Excelente ataque da Alex. Ela foi justamente para usar a mão de fora da Paula. Paula estava retinha na marcação. Porém no último momento ela jogou para dentro. Então a Alex canhota. Ela fez o movimento de ataque. Mirando a mão esquerda da Paula. E conseguiu a efetividade. A defesa não foi tão certa. A bola fora. Fechado. O jogo vence o Pinheiros. 25 a 19. Fechado esse terceiro sete. E aí. Amém.